Tá muito lindo. Ou foi a cor que deu, que daí eu tô gostando, tua de make. Ah. Não, mas hoje tá tão... Tá bonito, né? Gostei. Já, dá muito. Eu sei porquê. Hoje não tô birubira? Não. Que bom. Salve, galera! Tudo bom, boa? Então, beleza! Gente! 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 Ai, meu Deus! Mega andulada! Gente, sério, eu tô amando cada vez mais o meu cabelo, eu juro. Tipo... Matheus tá falando que o Matheus não gosta de cabelo enrolado ou... Onde do lado. Mas hoje foi pro primeiro dia que ela tá bonita. As outras vezes ele ficava falando... Ai, Amanda, para com esse cabelo, não sei o que. Eu quero usar assim. E aí hoje... Nossa, hoje tá bonito. Ah, que bom, né? Mas é que hoje eu vou vir fazer... Olha, eu estou fazendo uma resenha pra vocês de um produto e é lançamento da Embeleze. E eu fiquei muito feliz porque eu queria usar e testar esse produto. Gente, se eu tiver com o meu rosto um pouco branco, é porque esses dias eu tomei sol. Sim, eu não tomo sol. E eu disse que toma sol, então... Tá difícil. Acertar minhas bases de novo. Mas vamos lá! Enfim, hoje eu trouxe pra vocês o lançamento da Embeleze. E eu vou contar tudinho pra vocês durante esse vídeo. Mas antes, você... E tá aí. Já me segue lá no Instagram que eu tô sempre postando tudo. E tá difícil aqui, ó. Postando tudo pra vocês lá no Instagram. Tem fotos aí sempre. Sempre tô falando sobre o meu cabelo também. Como está sendo essa transição que eu não considero que eu não estou passando essa transição. Eu sou muito relax com isso, tá? Não me obrigo a nada. Enfim, eu acho que isso tá sendo tão legal passar por esse momento, sabe? Eu tô curtindo muito mesmo essa fase do do lado. Então, é... É isso. Já deixa o seu like também que isso é muito importante, gente. Pro YouTube divulgar meu canal, divulgar o vídeo e pra vocês sempre estar aqui também no meu canal, tá? Outra coisa também que é super importante se você ainda não é inscrito aqui no canal, se você é novo, o prazer é um da ponta, tá? É nóis. É só você se inscrever aqui no canal e seja muito bem-vinda. Seja bem-vinda e bem-vindo, tá bom? Agora sim, vamos pro vídeo. Então, gente, no vídeo de hoje eu trouxe pra vocês a resenha desse lançamento da Embeleze Novex Top Secret das Poderosas. E eu achei linda essa embalagem. Mas o mais legal, como eu falei pra vocês, eu queria muito resenhar esse produto porque é meu primeiro produto, assim, tipo, cabelo encaixado, né? Só com o meu cabelo ondulado, né? Que fique bem claro. Como vocês sabem, eu sou contratada da Embeleze. E tá. E eu, tipo, mano, sério, eu e a Embeleze, nós já estamos aí há uns anos já juntos. E é super legal trabalhar com uma empresa que te escuta e, tipo, atende os seus pedidos também, sabe? Não é simplesmente eu lá e faça e, tipo, é isso, minha filha, sabe? Enfim, gente, bora falar sobre o produto, tá? O que eu achei, quais foram as minhas considerações sobre o produto. Eu falei pra vocês lá no meu Instagram, agora mesmo, eu acabei de postar, e eu falei que vocês iriam ver o resultado aqui no vídeo. Então, sim, esse é o vídeo dos stories, tá? Tá bom? Ah, agora eu entendi! Eu estou me acostumando com o cabelo que é na minha cara, tá, gente? Mas tudo bem. E esse é um salão da Embeleze, que é o Novex Top Secret das Poderosas. E o mais legal desse produto é que foram quatro influenciadoras do time da Embeleze que desenvolveram esse produto. Então, eu acho que o mais legal desse produto é isso, é, sabe, ter a nossa marca de influenciadores aqui. E quem que desenvolveu foi a Amandinha, a Gil, a Sá e a Mari. Que, ó, tem a fotinha delas aqui, sabe? Muito, muito maneiro, né? Sério, eu fico feliz, sabe? Quando uma amiga ou uma colega de trabalho, sabe, realiza um produto assim. Cara, eu, tipo, eu torço junto, sabe? Enfim, mais ou menos o que interessa. Mas hoje eu vim falar sobre o que eu achei sobre esse produto. Ele promete definir o seu cabelo. Ele é um creme de tratamento ultra profundo, tá, gente? Então, o Matheus tá morrendo ali atrás de espirrando. E ele não pode fazer barulho. Aí tá. O meu aparelho foi espirrado e o meu aparelho. Eu tô ótimo. Tá vivo? Que bom. Ele é um creme de tratamento ultra profundo, então ele promete que ele vai deixar seu cabelo super hidratado, super sedoso, ele vai definir também mais o seu cabelo. Então ele tem vários benefícios super legais que aí, principalmente quem é cachadas e tal, curte. Bom, vamos começar para o tutorial. Vou mostrar mais ou menos o que eu fiz no meu cabelo pra não chegar nesse neném aqui que tá agora. E para receber esse creme, eu lavei meu cabelo com o Vitae da Embeleze também, tá? Eu tenho vários shampoos aqui dessa linha, né? Então hoje eu resolvi usar o brilho e restauração dele. E para o quê? Para receber toda essa potência, né, de hidratação no meu cabelo, eu resolvi usar o Vitae da Embeleze, tá? Que é um shampoo que ele hidrata o seu cabelo, tá? Então já no shampoo ele vai hidratar o seu cabelo. Ele dá muito mais brilho. E o que eu escolhi foi de brilho e reestruturação, tá? Tenho a língua um pouquinho enrolada, mas tudo bem. E eu gostei bastante dele. É a primeira vez que eu uso ele. Eu não tinha usado ainda. Eu já tinha usado os outros lá, mas tipo, esse aqui, vermelhinho, eu não tinha usado ainda. Mas eu gostei bastante. Então, o que você tem que fazer, gente? Quando tu vai hidratar o seu cabelo, vai fazer aquele cronograma, é super importante você lavar bem os seus cabelos com shampoo pra que a cutícula do seu cabelo abra. E na hora que você jogar esse creme, o seu cabelo receba assim com todo amor e carinho. E tipo, pegue mesmo, sabe, o que o seu cabelo precisa. Então ele vai entrar muito mais no seu cabelo. O seu cabelo no final vai ficar muito mais hidratado, tá bem? Aí, logo em seguida, eu passei o Top Secret das Poderosas. Eu tava sem escovinha. Sem escovinha não. Sem colherzinha, né? Pra poder tirar o produto. Então eu acabei só jogando assim na tampinha porque era bem mais fácil. E aí, eu fui passando em todo o meu cabelo e massageando, gente. Isso é muito bom você fazer no seu cabelo porque meio que vai esquentando, sabe? Não, na mesh e o produto vai entrando muito mais no seu cabelo, tá? Eu ainda deixei agir ali rapidinho por 3 minutos mas você pode deixar até 10 minutos pra que fique uma hidratação bem mais profunda e que você tenha um resultado muito melhor lá no final, tá bom? Então aí depende do seu tempo, tá? De 3 a 10 minutos. Depois que passou esse tempo, eu fui enxaguei todo o meu cabelo e tirei todo o excesso do creme porque não é legal você deixar nenhum resíduo de creme, tá? porque pode pesar o seu cabelo principalmente onduladas. Não deixem nada no seu cabelo pelo amor de Deus porque nosso cabelo pesa muito fácil, tá? Então qualquer coisinha ele pesa, tá? O meu deu uma pesadinha aqui na frente que, mano, foi bem pouca coisa que eu exagerei e tipo, já ficou um pouquinho pesado no creme que eu fui finalizar. Enfim, ele ficou um pouquinho mas tipo, ele tá super leve, ó. Tá vendo? Ah, gente, é muito legal fazer isso. Sério. Façam. Façam isso em casa. Eu recomendo. Depois que eu tirei todo o produto eu não finalizei com condicionador o meu cabelo. O porquê? Porque geralmente o meu cabelo anda ficando muito pesado quando eu lavo com shampoo faço uma hidratação bem profunda, pesada e quando eu passo o condicionador pra selar a minha cutícula, né? Então geralmente o meu cabelo tá ficando muito pesado e aí eu não posso exagerar no creme, sabe? Então o que eu faço eu recompenso no creme de pintar, tá bom? Então eu tô ando fazendo isso por isso que eu não ando passando o condicionador, tá? Bom, vamos falar sobre os benefícios desse produto aqui. O legal dele que ele tem vários óleos sim, gente vários, vários, vários óleos e que principalmente nós nossa, eu que sou loira, gente eu amo qualquer óleo óleo de argão óleo de coco é, cara tudo que é óleo eu adoro porque meu cabelo mano, quando coloca filha do céu ó, chupa tudo e ele tem quatro óleos que são super essenciais que tipo assim, mano toda mulher ama que ele tem óleo de abacate linhaça girassau e macadame então, minha nega são vários, vários óleos que vão nutrir muito seu cabelo que vai dar o brilho o cabelo mais sedoso o cabelo mais definido o cabelo mais forte todos esses óleos eles fazem isso, tá? e cada óleo é uma diquinha de uma das youtubers legal, né? Olha que bacana muito bacana achei muito maneiro outra coisa que eu gostei muito também, gente foi do cheirinho dele eu... ui ele tem um cheirinho muito gostoso eu, geralmente eu não gosto muito de cheiro forte, sabe? eu sou bem sensível meu nariz inclusive é sensível ó, me respeita eu hein ele tem um cheirinho bem suave e que deixa mesmo assim no cabelo, sabe? então, eu amei o cheirinho tem um cheirinho bem gostoso curti muito enfim, é um produto super completo que você vai ter apenas nesse potão aqui, tá? e aí ele tem 1kg então pode a família toda usar aí se você tem várias irmãs se joga, minha filha não tem problema nenhum e sem contar que a Embeleze tem um custo-benefício super ok então, tipo, a família toda toda pode usar sem problema algum e pra finalizar o meu cabelo eu simplesmente peguei um creme de pentear que você tem aí em casa e eu finalizei ele só amassando, tá? dessa vez eu não fiz dedo lisse, tá gente? ultimamente eu tava o Matheus é que o Matheus não gosta de dedo lisse ele fala que eu fico igual o Birubi Deus me livre, gente ó, pra que inimigo, né? mas, dessa vez eu não fiz dedo lisse e eu senti que mesmo eu não fazendo dedo lisse o meu cabelo definiu muito mais, sabe? tanto que eu ficava o quê? 1 hora e meia, né? pra fazer todo o processo de tipo, passar todo o creme amassar o meu cabelo fazer o dedo lisse e secar o cabelo levava mais ou menos em torno de 1 hora e meia, né Matheus? 1 hora e meia não, 1 hora e meia só que aí, tipo, né? por causa do creme eu falei, ó Matheus eu vou testar uma nova finalização vou só amassar o meu cabelo e eu senti sim que o meu cabelo ele, mesmo não fazendo dedo lisse ele definiu muito mais e tanto que eu e o Matheus a gente gostou muito mais dele desse jeito sem estar muito Birubi mas ficou bem mais natural e querendo ou não ele definiu mesmo assim então se ele tá prometendo que ele define ele definiu bem mais o meu cabelo principalmente aonde o meu cabelo ainda tem química então é mais difícil definir, estimular mas aonde ainda tipo assim não tem tanto que eu não passava tanta chapinha cara, tipo eu fazia assim eu nem tava fazendo isso tanto que eu mostrei nos stories que eu nem tinha finalizado nada e o meu cabelo já tava fazendo aquelas ondinhas assim, sabe? então, mano realmente ele definiu mais o meu cabelo tô sentindo o meu cabelo super macio tanto que ele tá super leve ó tá vendo? nossa, juro, gente eu gostei bastante e acho que é isso, cara eu gostei pra caramba desse creme tá super aprovado parabéns para as 4 influenciadoras da Embeleze que fizeram esse produto vocês aceitarem cheio que serviu até pras onduladas então onduladas se vocês tem algum não tem às vezes um creme e tal pra definir o seu cabelo tá aqui, ó esse produto aqui ele vai fazer o que você quer o que ele promete que é definir deixar o seu cabelo mais hidratado mais sedoso mais brilhoso, tá? ah, e se você tem alguma dúvida de alguma coisa de produtos da Embeleze ou como finaliza um cabelo ou se você tem cabelo liso e tal qualquer coisa se você tiver dúvida de cabelo vou deixar o link do canal aqui na Embeleze aqui na descrição do vídeo pra vocês irem lá ver tudo que tem lá que tem muito conteúdo muito conteúdo legal e bacana pra vocês, tá bom? enfim, gente tá aqui o segredo das poderosas tá? então eu amei tô super aprovado Embeleze meninas também tá super aprovadíssima amei real e se você se interessou por esse produto eu vou deixar o link do site da Embeleze aqui na descrição do vídeo pra vocês adquirirem o produtinho de vocês, tá? então é isso, galera eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo e até o próximo vídeo falou ei tchau